e boa tarde ou bom dia tudo bem com vocês eu estou muito feliz porque hoje eu vou trazer uma receita de um brigadeiro delicioso de coco queimado e eu fico pensando porque que eu não fiz esse brigadeiro antes gente quando eu fiz e eu comi eu pensei nossa ele é muito bom ele é muito melhor do que o brigadeiro o beijinho né que é o de coco o tradicional eu amo brigadeiro de coco amo amo mas aí quando eu fiz esse de coco queimado gente me surpreendi aí eu vim agora trazer essa receita para vocês porque eu pensei não eles não podem ficar sem essa receita então vamos começar a receita então já deixa seu like que chegou agora aqui por causa dessa receita já se inscreva porque esse canal é um canal de muitas receitas gostosas e bem explicadinho e eu também respondo sempre os comentários então se você ficar alguma dúvida pode comentar ali que eu vou responder vocês gente aqui vou apertar aqui o cara porque antes de começar ali a colocar o leite condensado na panela vamos separar aqui ó 70 gramas de coco queimado e olha só 70 gramas de coco queimado eu vou reservar porque primeiro eu vou levar ao fogo o leite condensado e o creme de leite vou misturar ele aqui para vocês dar uma olhadinha eu tô usando esse aqui né da piracanjuba é um leite condensado semi desnatado com 6% de gordura e agora vou colocar aqui o creme de leite e agora eu vou misturar o creme de leite o leite condensado e depois de misturar só levar ao fogo ó aqui dentro tem o leite condensado e o creme de leite quando ele levantar fervura aí sim eu vou deixar ferver um pouquinho e aí eu vou colocar o coco ralado ali que a gente pesou 70 gramas deixar ele aqui porque daí daqui a pouquinho já vou colocar ele depois do brigadeiro pronto a gente deixa ele descansando tá e o bom seria fazer e enrolar um dia para o outro né não não enrolar no mesmo dia mas se tiver que enrolar no mesmo dia deixa descansar pelo menos ali umas 6 horas e o certo seria descansar também fora da geladeira mas se você tiver com muita pressa daí pode colocar mas o certo seria mesmo fora da geladeira e o leite condensado não sei se eu mostrei ali para vocês o creme de leite né o ideal é o creme de leite com 17% de gordura e o leite condensado também no mínimo tem que ter 6% tá no mínimo que é o semidesnatado ele tem 6% de gordura olha como já tá fervendo agora vou só dar uma mexidinha aqui e vou colocar aqui as 70 gramas de coco queimado gente também assim o coco queimado tem lojas que já vende o coco queimado né esse aqui eu fiz mas depois que a gente coloca o coco queimado a gente tem que tomar muito cuidado vou até me distanciar aqui um pouquinho porque ele respinga na verdade todo brigadeiro depois que começa a levantar a fervura assim ele começa a respingar mas também depois que coloca o coco né aí é rápido me diz aí se vocês já comeram esse brigadeiro ou se já fizeram quem tá chegando agora aí conta aí de onde vocês são quando começa a respingar demais pode abaixar um pouquinho fogo tá bom abaixa um pouquinho só não esqueça depois de levantar de novo não vai fazer ele muito tempo cozinhar ele todo no fogo baixo muito baixo né não pode ser no fogo muito baixo tem que ser no fogo médio para baixo eu sempre deixo ele assim no médio aqui assim ó sempre mas eu sempre cuidando também tá eu vejo que tá muito alto eu abaixo depois eu aumento um pouquinho então eu já conheço muito bem o meu fogo aqui né o meu fogo o meu fogão então eu já sei o tempo certo de aumentar ou diminuir vocês estão vendo como eu mexo aqui assim ó a gente não pode deixar secar por muito tempo aqui em volta nem no meio tá é sempre tirando porque se secar aqui e aí ele vai açucar depois que se misturar aqui com a tua massa aquele ali ele vai açucar a então a gente tira sempre ó tem que tirar e mexer sempre depois que desliga a panela a gente dá uma mexida para dar uma esfriada mexe ali por um minutinho assim para dar uma resfriada e depois colocar ali no plastiquinho eu sempre coloco naquele plastiquinho que vem rolo eu acho aquele mais prático me adaptei melhor com aquele tem gente que gosta de usar o plástico fio plástico filme né eu já prefiro esse saquinho que vem rolo esse aqui ó esse aqui ó um rolão olha só paguei bem baratinho esse saquinho ele vem com 500 unidades 500 saquinho e antes eu comprava um que vinha com 50 então por isso que eu digo né que esse aí veio foi bem baratinho agora eu vou aumentar porque agora já parou de respingar eu vou mostrar para vocês quanto que ele vai render tá bom eu vou fazer ele no tamanho assim para 15 gramas só que como vai enrolar no coco queimado ele também é um pouco mais volumoso então eu não vou colocar 15 gramas exata igual a gente faz no brigadeiro de ninho por exemplo né que passa no ninho eu vou colocar eu vou pesar ele em 13 ou 14 gramas para enrolar no coco queimado e ficar no tamanho dos outros que são 15 gramas porque é uma encomenda né então ele tem que ficar um tamanho padrão tá quase chegando no ponto mas ainda não tá olha só como ele se fecha ele ainda ó cai assim né mas ainda não é o ponto dele tá aí tá desgrudando da panela mas não significa que ainda é o ponto espera que já vai dar então você tirar aqui ó eu gosto dele um pouquinho mais firminho a gente conhece a massa né olha ele ainda tá meio molinho mas isso aqui é questão de segundinho ó daqui a pouquinho eu já pego o ponto ó agora sim ó esse é o ponto tá despecha bem devagarinho agora eu vou desligar e agora vamos dar uma mexida bem rápido porque assim a gente desliga mas ela continua cozinhando então a gente desliga e mexe para dar uma esfriada e colocar ali gente ó peguei o saquinho esse saquinho ele é muito pequenininho então o que que eu vou fazer eu vou abrir ele ele tem essa marquinha aqui ó eu vou tentar abrir certinho com a mão mesmo bem na marquinha ó bem na marca e aqui também para fazer isso aqui ó e aí agora vamos colocar aqui e olha como ele sai aí eu faço assim e aí e aí não deixa em contato com o ar ó fecha bem eu faço assim ó bom aí eu faço assim assim e assim pronto aí agora vamos esperar descansar amanhã eu volto enrolando para vocês ver como que ficou e quanto que rendeu bom então a minha massa já descansou já é um outro dia mas assim antes de eu começar eu sempre gosto de deixar a forminha já preparada então vou abrir toda ela aqui eu vou abrir eu acho que vai dar uns eu não tô lembrada quanto que faz mas eu vou fazer 440 aqui né vamos ver quanto que vai dar vamos ver quanto que vai render essa massinha aqui antes de começar eu vou pesar aqui para saber quanto que pesa essa massa aqui ó 495 vamos ver quantos brigadeirinho vai render então gente eu vou fazer tudo aqui e daí depois eu mostro para vocês como que ficou ó e quanto que rendeu ó gente deu essa quantidade eu não sei quantos porque tá tudo revirado aqui e sobrou esse pedacinho pequenininho aqui mas como eu tô com o meu tempo assim curto eu vou fazer isso aqui porque é mais prático ó olha só a mágica então deu 10 20 30 35 brigadeiros e sobrou esse pedacinho aqui ó e aí agora eu vou colocar na nas forminhas pétalas e então gente aí o que vocês me dizem que coisa mais bonitinha e além de bonito né muito gostoso então vale muito a pena fazer tá façam e me contem aqui nos comentários me diz se vocês fizeram se acertaram se deu certo essa receita e se ficou alguma dúvida pode perguntar que eu vou responder agora fique com esse meu vídeo que estou sugerindo aqui para vocês e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí